Olá, eu sou Diego Amorim e seja muito bem-vindo a Boletinha Mais com as principais notícias da manhã desta sexta-feira, 29 de janeiro. Por mais que o noticiário político esteja bastante movimentado, em razão sobretudo das eleições no Congresso marcadas para a próxima segunda-feira, nós não podemos perder o foco daquilo que mais interessa neste momento. Vacinas e mais vacinas contra a Covid-19, é disso que o Brasil precisa. A vacina da Johnson & Johnson tem eficácia geral de 66% no Brasil e na América Latina, segundo o noticiário hoje. Mas o imunizante não está nos planos do governo de Jair Bolsonaro, como você sabe, que apostou para valer mesmo na vacina de Oxford em parceria com a AstraZeneca e depois, por meio do governo de São Paulo, na Coronavac. A Agência Europeia de Medicamentos recomendou a autorização da vacina da AstraZeneca por lá. É a terceira vacina aprovada no continente europeu, onde já estão sendo aplicados os imunizantes da Pfizer e da Moderna. Por aqui ainda estamos dependentes dos insumos chineses e de mais lotes da Coronavac para tentar engatar a campanha de vacinação país afora. Enquanto isso, a variante de Manaus se espalha e preocupa. A senadora Cátia Abreu organizou uma comitiva de parlamentares para conversar com o embaixador chinês na semana que vem, como o antagonista antecipou. O Flávio Bolsonaro não está na lista de senadores que já confirmaram presença nesse encontro. O Atlas Político divulgou uma pesquisa sobre a eleição presidencial de 2022. Pelos cenários, o atual presidente Jair Bolsonaro, segundo a pesquisa, perderia para Fernando Haddad, Lula, Ciro Gomes, Sérgio Moro e também para Luiz Henrique Mandetta. Um dia depois de o antagonista revelar uma conversa entre um assessor de Hamilton Mourão e um chefe de gabinete de um deputado sobre a possibilidade de impeachment de Jair Bolsonaro, o vice-presidente da República exonerou seu funcionário e disse que o assunto está encerrado. Na eleição no Senado, Rodrigo Pacheco caminha para a vitória. Um senador do Podemos me disse que esta é uma eleição fake, onde tudo estava previamente acordado com Davi Alcolumbre. O progressista de Ciro Nogueira, antigo PP, garantiu a segunda secretaria e a comissão de relações exteriores. Até Randolfe Rodrigues, adversário de Alcolumbre, declarou apoio a Pacheco. Rifada pelo MDB, Simone Tebet poderá deixar o partido Podemos, é uma das legendas que estão de olho aí em Simone Tebet. Na Câmara, os ministros Tereza Cristina da Agricultura e Onyx Lorenzoni da Cidadania, do Ministério da Cidadania, foram exonerados para voltarem à função de deputados e garantirem assim mais dois votos no candidato do governo, o deputado Arthur Lira, que também é o favorito para disputa na Câmara. Essas são as principais notícias da manhã, desta sexta-feira. Continue acompanhando tudo conosco em o antagonista.com e, claro, no nosso aplicativo a mais. Você que ainda não fez a sua assinatura, faça e venha fazer parte aí do grupo de assinantes do Antagonista. Na medida do possível, aproveite o seu fim de semana. Um grande abraço, até segunda-feira. Tchau! 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 Tchau!